Fica aí A minha alma Está profundamente triste O coração me bate forte Sinto tristeza até a morte Se queres pai Faça de mim este cálice Mas não seja a minha E sim a tua vontade Se queres pai Faça de mim este cálice Mas não seja a minha E sim a tua vontade Voltando vi Os meus amigos dormindo vi O traidor se aproximando Agora tudo vai se cumprir Vigiai e orai Para vencer-lhes a tentação Para vencer-lhes a soludão E a fraqueza do coração Se queres pai Faça de mim este cálice Mas não seja a minha E sim a tua vontade E sim a tua vontade Que eu bebesse o amargo Que eu bebesse o amargo Vigiai Para vencer-lhes a tenta Para vencer-lhes a tenta